Com autorização do Supremo, a Polícia Federal deflagrou hoje a 29ª fase da Operação Lesa Pátria. O objetivo é identificar pessoas que participaram e incitaram os atos violentos realizados em 8 de janeiro do ano passado em Brasília. Rocine Gomes. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados determinados pelo Supremo Tribunal Federal. A atuação da PF ocorreu no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em Goiás e em Santa Catarina. Os investigados podem responder pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa e incitação ao crime, além de destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. Em 8 de janeiro de 2023, o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional foram invadidos por pessoas que promoveram violência e destruição contra a estrutura, móveis e objetos dos prédios. Os danos causados ao patrimônio público podem chegar a 40 milhões de reais. Os danos causados ao patrimônio público podem chegar a 40 milhões de reais.